Olá meu querido, minha querida, hoje é dia 10 de março e como é bom estar aqui partilhando com você a Palavra do Senhor no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler e meditar a Palavra que está em Romanos capítulo 5, os versículos do 16 ao 18. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes sejam uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que diz respeito ao serviço de Deus. Porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério para levar aos pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então São Paulo diz que Deus deu uma graça para ele. Qual foi a graça que Deus lhe deu? Ele deu a graça dele ser ministro de Jesus Cristo entre os pagãos. E é verdade. São Paulo, nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, nós lemos o livro de Atos inteiro aqui, né? No nosso projeto. São Paulo foi o discípulo de Jesus que mais encontrou-se com povos que não eram do povo de Deus, né? Que eram pagãos, ou seja, que não eram evangelizados, que não eram judeus. E ele foi aquele discípulo, aquele apóstolo que levou Jesus Cristo para os coríntios para a história de Cristo. E ele passou a vida dele e ela passou a vida dele, a missão dele, viajando de cidade em cidade, pregando o Evangelho, falando sobre Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Então, graças a São Paulo, podemos dizer assim, né? Lógico que foi um trabalho de evangelização de todos os apóstolos e discípulos de Jesus, mas graças a São Paulo, que foi aos povos pagãos, o Evangelho chegou para nós. Nós estamos aqui do outro lado do oceano, de onde Jesus pregou o Evangelho. E através da pregação de São Paulo, que foi, que foi, que chegou nos portugueses e eles trouxeram para nós. Então, veja que a fé chegou até nós, graças a São Paulo e a tantos outros homens que dedicaram a sua vida. E ele diz que isso é uma graça de Deus. Ele diz, né? Eu tenho uma graça de Deus, de ser ministro de Jesus Cristo entre os povos pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes sejam uma oferta agradável. Então, ele oferecia os povos pagãos para Jesus Cristo. E Jesus queria essa oferta, porque quando ele foi para a sua assunção aos céus no Monte Itabor, quando ele sobe aos céus, ele sobe dizendo, Eu envio vocês para todas as nações, para anunciar o Evangelho a toda criatura. E quando São Paulo vai a um lugar, anuncia Jesus e as pessoas mudam, né? Convertem-se para Jesus, são batizados, recebem o Espírito Santo. Ele oferece aquele lugar para Jesus como uma oferta e diz, Aqui, Jesus, eu cumpri essa missão aqui também, né? Por isso ele diz, eu tenho um motivo de gloriar-me em Jesus, no que diz respeito ao serviço de Deus. Então, ao serviço de Deus, ele fala, Eu consegui, eu dei conta, eu fiz o que Deus me pediu, eu dei o meu sim. E isso produziu frutos. Que lindo, que eu posso também, e você também, dizer, quando estivermos diante de Deus, dizer, olha Senhor, eu me glorio, né? Na missão que o Senhor me confiou, eu dei o meu sim. Eu fiz o que o Senhor me pediu. Que bonito isso, né? Que nós possamos ter essa alegria. E também, irmãos, hoje, nós somos os evangelizadores. A missão também é nossa, porque somos batizados. Então, São Paulo não está aqui entre nós mais fisicamente. Mas ele deixou a palavra dele aqui escrita. E para que nós também fôssemos anunciadores deste evangelho. Hoje eu sou a apóstola que vai levar a Jesus Cristo. Talvez para pessoas que ainda não o conheçam. Ou que o conhecem, mas estão afastados dele. E você também. E talvez você me diga, ah, mas eu não vou pegar uma câmera, fazer um vídeo para falar sobre o evangelho. Você não precisa fazer isso se você não tem condições. Você pode simplesmente compartilhar. E quem compartilha também está evangelizando. Vamos terminar rezando juntos? Obrigado, Pai, por essa palavra linda de hoje. Que nos mostra que São Paulo empenhou-se em fazer a sua vontade e em levar até os pagãos e todos os povos a sua mensagem. Ajudai-nos também a não ter medo de evangelizar, a testemunhar a sua mensagem entre todas as pessoas. Para que todos possam, conhecendo a nós, conhecer a vós também. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.